No começo da partida, com a pressão que existe em cima da equipe do Cínero, comandada pelo Farias. Corinthians vencendo a partida, 45 minutos, mesmo porque no vestiário já sabem que o Santa Fé venceu o Cobressal, que existe uma pressão pela permanência do técnico e principalmente pela sobrevivência para a próxima fase da Bridgson Libertadores. Esse quarteto ofensivo aí, o que eu mais gostei foi o Luca. Eu gosto muito do futebol do Luca, foi o jogador que melhor se apresentou nesse primeiro tempo. É óbvio que o Guilherme, é óbvio que o Giovani Augusto vão jogar mais bola do que estão jogando nesse momento. Isso é uma questão de treino, de adaptação, de ritmo de jogo. O Giovani Augusto tem muito mais a oferecer do que ele está oferecendo aí. O André melhorou consideravelmente se comparado às últimas partidas. O André poderia ter feito três gols no primeiro tempo. Fez o gol na Copa e falta no rebote. E outras duas oportunidades, uma bola na trave e aquele cabeceiro mesmo admitiu que poderia ter caprichado mais. Eu acho que...